Olá, quarta-feira 24 de junho. Nós vamos falar hoje sobre o trabalho do Núcleo Negro da Unesp para a pesquisa extensão, o NUP, que acaba de ser reativado no campus aqui em Bauru. A gente conversa com o professor Juarez Xavier. E você vai conhecer ainda uma história impressionante de um golpe praticado de dentro dos presídios. Falso sequestro. Mulher de Bauru caiu no golpe e depositou 10 mil reais para criminosos. Polícia faz um alerta para evitar novas vítimas. Já está em vigor lei que multa quem jogar lixo nas ruas em Bauru. Você vai ver que mais importante que punir é educar desde cedo. Trote Solidário. Alunos do curso de Relações Públicas da Unesp arrecadam rações para animais. O Unesp Notícias de hoje começa com um alerta sobre o golpe do falso sequestro. No fim de maio agora, uma mulher aqui de Bauru acreditou que o filho havia sido sequestrado, se isolou num quarto de hotel a pedido dos bandidos e fez vários depósitos para os criminosos. Esse tipo de crime é bastante comum, por isso a polícia convocou uma coletiva de imprensa para a vítima relatar a história dela e servir de alerta para a população. A vítima estava em casa quando recebeu a ligação por volta das quatro da tarde. Do outro lado da linha, a voz distorcida se identificou como o filho dela, de 15 anos, dizendo que tinha sido sequestrado. A partir daí, foram mais de 20 horas até a polícia resolver a situação. Com ameaças, os criminosos pediram à vítima que saísse de casa e se isolasse num hotel. De lá, ela deveria ligar para o marido e dizer que havia sido sequestrada para que eles não matassem o filho dela. A balada, a mulher passou o nome e o número do celular do marido, que também acabou sendo vítima do golpe. O marido recebeu a ligação dos criminosos, avisando sobre o falso sequestro. Eles exigiram depósitos em contas bancárias e recargas de celular. Eu comecei a ficar nervosa, ele falou, se você ficar nervosa e chorar, eu vou matar ele. Então se acalme. Aí eu travei. Eu travei e consegui ir fazendo tudo o que ele me mandava. Em nenhum momento eu conseguia raciocinar, vou ligar para alguém, vou ligar para o meu marido. Eu não conseguia pensar nisso. Passei o meu telefone do marido, liguei, ele fez eu ligar para o meu marido. Tinha uma outra linha em espera e ele me falava que tinha outra linha me vigiando e eu achava que era mesmo. Liguei e falei, meu marido estava sequestrado. Aí ele ficou desesperado, sem saber o que fazer. Às 11 da noite, a polícia civil foi acionada por um amigo da família, que acompanhava a situação com o marido e o filho da vítima, já segura em casa. As investigações foram iniciadas durante a madrugada, rastreando o celular dos criminosos, que se comunicavam de uma unidade carcerária na região de Bangu, no Rio de Janeiro. A mulher permaneceu no hotel até amanhã do dia seguinte, quando recebeu mais uma ligação, dessa vez pedindo mais depósitos e mais recargas de celular para que eles pudessem libertar o filho do falso sequestro. A vítima fez o que foi pedido e foi localizada pela polícia em estado de choque, caminhando por uma avenida movimentada da cidade. Meio dia ele me liga e fala para eu ir para a minha casa, que nada daquilo... O meu filho já estava sendo entregue. Eu saí feito louca dali, quando chegou na Duque de Caxias, eu já tinha corrido muito e falei, o moço entrou no meu filho, ele tem cara de pau, ele falou para mim, olha, você foi vítima de um trote, você fica tranquila, porque isso acontece todos os dias, você não é a primeira nem a última. Este é apenas o segundo registro que a Polícia Civil tem desse tipo de golpe aqui em Bauru. Mas a recomendação é que toda pessoa que sofra extorsão mediante falso sequestro, registre o boletim de ocorrência para que a polícia possa combater esse crime e também alertar a população. A Polícia Civil conta com um grupo especializado para resolver crimes de sequestro e quer atuar não só no combate, mas também na prevenção. Vem aumentando essa modalidade covarde desse tipo de crime que era rotulado como estelionato. E uma das vítimas está presente e teve a coragem de se manifestar no sentido de alertar para que nenhuma pessoa passe pelos horrores que ela passou. Esse tipo de crime não pode ser rotulado como estelionato. É desproporcional a gravidade de uma pessoa que faz isso com um ser humano e rotulá-lo como estelionato. Isso é extorsão. Por ser extorsão, o grupo de sequestro também vai cuidar desse tipo de caso. Para evitar ser vítima desse golpe, a Polícia Civil faz uma série de recomendações. Sempre desconfie de uma ligação desconhecida. Não passe dados pessoais ou de familiares. Duvide do choro simulado de uma criança durante a ligação, evitando falar o nome dos filhos ou dos parentes. Busque imediatamente ajuda para localizar o familiar do falso sequestro por contato telefônico. Se ele não atender, lembre-se de que pode ser uma coincidência. Mantenha a calma e não obedeça as ordens do criminoso. E procure a polícia o mais rápido possível. Este delegado, que acompanhou o caso relatado na reportagem, afirma que é necessário reconhecer a gravidade do golpe do falso sequestro. Isso não é um golpe. Isso é um crime grave contra o patrimônio, com repercussão grave contra o psicológico de toda uma família. O trabalho de prevenção qualificado, educativo da Polícia Civil, nesse sentido, ele é o carro-chefe do nosso plano de ação. Aliado a isso, estamos trabalhando incansavelmente no enguerto policial para tentar rastrear essas ligações telefônicas. Que digo, é um trabalho em glória. Ela trabalha como um órgão... Hora de saber como fica o tempo nos próximos dias. Aqui para o interior de São Paulo não devemos ter grandes mudanças. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Sol entre nuvens na maior parte das regiões paulistas. Tem previsão de chuva apenas para a faixa leste do estado. Tendência que se repete amanhã. Nesta madrugada, as temperaturas devem ter um leve declínio. Bauru continua com o tempo estável nos próximos dias. Agora a umidade do ar é alta, de 63%. Temos ventos de brisa a 16 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 15 e 21 graus. Amanhã a mínima prevista é de 14 e a máxima de 23 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer uma lei que já está valendo em Bauru. Quem for pego jogando lixo na rua agora paga multa. Mas será que é preciso uma lei para disciplinar a falta de educação? A gente fala sobre isso daqui a pouco. Voltamos já já. Já está em vigor uma lei em Bauru que pune quem for pego jogando lixo nas ruas. A prefeitura admite que não tem como fiscalizar a cidade toda, por isso conta com a educação das pessoas. Educação que você vai ver que começa na infância, mas que anda em falta aqui em Bauru. É só dar uma olhada na sujeira nos bairros e nas ruas do centro. Vanessa trabalha na limpeza da cidade há dois anos. Ela conta que o que mais gosta de ver é a rua limpa depois de um dia puxado de trabalho. Mas nem todo mundo colabora com o serviço. Vanessa conta que é comum presenciar situações de desrespeito. Desfazem da gente, entendeu? Alguns não deixam a gente usar o banheiro, não dão água, entendeu? E assim já aconteceu de você limpar uma área, virar as costas, alguém já jogar o lixo na rua? Já, e a pessoa às vezes joga na sua frente, ela não está nem aí. Ontem estava eu e ela fazendo o setor aqui embaixo, aqui, na quadra 2 ali embaixo. O senhor sentado no banco, ele catava o papel amassado e jogava no chão. Outras 20 pessoas trabalham na varrição das ruas centrais de Bauru. Segundo o coordenador das equipes, no dia a dia eles encontram todo tipo de lixo jogado no chão. Nós já encontramos seringa, várias, no caso várias no mesmo local. Tipo animais mortos, tipo rato, algum gato, assim, em vez de outra a gente acha. E também fraude descartável, isso nem se dá conta ao tanto. Para Aparecido, esse tipo de comportamento revela a falta de conscientização dos cidadãos. Inclusive porque o lixo acumulado nas ruas contribui com a proliferação da dengue na cidade. Cada lugar que a gente vai de lixo tem poça d'água e muitas das vezes ali é tanto a dengue como o próprio mosquito palha, né? Dentro dessas folhagens, desses papéis que ficam umedecidos, a gente vê. Não são apenas os profissionais que tem por ofício limpar as ruas que reclamam. Quem circula pelo calçadão da Batista de Carvalho concorda que há falta de respeito entre a população. Tanta lixeira por aí, eles viram colocar no lixo, não jogam por aí, saem andando. E nunca vi uma cidade tão suja como essa. Aí vai parar tudo, nos esgotos aí, entope tudo, né? Aí quando chove é aquela inundação, enche a rua, tudo. É falta de educação, né? As próprias pessoas são a culpada. As pessoas limpam, tem pessoas que limpa, 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 limpa. As pessoas, tudo joga no chão. Mas uma lei municipal pretende punir essa prática. A lei 6.684 foi aprovada este ano pela Câmara Municipal com o objetivo de multar quem joga o lixo nas ruas. A proposta é conscientizar os moradores de Bauru para a importância de jogar o lixo no lixo. A previsão é de que a multa seja de 80 reais. Para que a lei entre em vigor, o governo municipal precisa regulamentar o texto. Também é necessário determinar os órgãos responsáveis pela execução e fiscalização. Existe uma dificuldade de implementação da lei, mas a lei é muito importante. Algumas cidades conseguiram avançar nessa legislação, como é o caso do Rio de Janeiro. E nós vamos trabalhar para isso. A prefeitura não tem uma equipe muito grande de fiscais. A fiscalização de pedestres é complicada, ela é difícil, porque as pessoas estão espalhadas por toda a cidade. Mas a gente vai fazer um esforço, principalmente naqueles locais onde existe uma grande circulação de pessoas e o acúmulo de lixo acaba sendo maior. Enquanto a lei não é regulamentada, nesta escola, professores e alunos procuram fazer a parte deles. Fizeram uma caminhada para chamar a atenção para o problema. Distribuindo panfletos, a ideia é motivar quem mora na região a manter a rua limpa e conscientizar os moradores a acabar com uma prática que, pelo visto, é comum na região. Lixo e entulhos jogados a céu aberto nas ruas e terrenos baldios. Essa questão da preservação da natureza é um tema que permeia todo o trabalho da educação infantil. Aqui na escola, com nossos alunos, e as professoras têm feito um trabalho de conscientização muito importante com eles. E nós resolvemos fazer essa campanha porque vem ao encontro dessa necessidade também de conscientizar os moradores. E quem dá a lição é a pequena Isabela, de apenas 5 anos. Por que não pode jogar o lixo na rua? Porque a moquita da dengue vem aqui para botar os avinhos. Belto trabalha numa construção próxima à escola onde estuda Isabela. Para ele, a população não tem consciência de que jogar lixo na rua é um prejuízo para os próprios moradores. Eu já tive duas vezes dengue. Aí as pessoas, o que acontece? Eles jogam a culpa no prefeito. O prefeito tem uma buta de uma cidade dessa para tomar conta sozinho. Mas aí cada um tem, vamos supor, que nem o meu terreno é 6 metros, minha esposa deixa limpinho. Se cada um fizesse a sua parte, seria tão fácil, né? A gente fala agora de uma ótima iniciativa. Os alunos do curso de Relações Públicas da Unesp em Bauru organizaram ontem uma ação solidária dentro do campus. O objetivo é despertar a população, despertar ou melhorar a atenção da população para as necessidades da comunidade. As ações solidárias da Agência Júnior de Relações Públicas são tradicionais. Neste ano, a iniciativa ganhou o nome de Projeto Tantum e buscou arrecadar alimentos para a ONG SOS Gatinhos, que cuida de animais abandonados na cidade. A gente tem o nosso trote solidário que é muito tradicional aqui na empresa. E como a gente não pôde ter o nome trote no projeto, a gente colocou o Projeto Tantum. Então, estou vendo doar, da palavra doar. Aí a gente estava pensando em alguma maneira de tentar ajudar a sociedade de uma forma diferente. Aí a gente pensou, 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 a gente falou assim, por que não ajudar os animais, né? O estudante que doou um pacote de ração teve direito a um vale-lanche. A intenção é que os calouros levem o projeto adiante, beneficiando outras instituições de Bauru. A RP Júnior continua recebendo doações de ração nos próximos dias. Quem quiser doar pode comparecer aqui na UNESP, na Atlética e na UNDAFAI, ou na sede da RP Júnior. As caixas vão estar lá disponibilizadas, é só falar com alguém, com algum membro da empresa ou com alguém da comissão. No próximo bloco, vamos falar sobre o trabalho do Núcleo Negro da UNESP para a pesquisa e extensão. Vamos receber um dos membros do núcleo, o professor Juarez Xavier. Voltamos num instante só. Agora vamos abrir espaço aqui no UNESP Notícias para falar sobre o Núcleo Negro da UNESP para a pesquisa e extensão, o NUP. O núcleo passou por uma reestruturação e promoveu uma conferência na semana passada aqui na UNESP, em Bauru. Para falar sobre esse trabalho, vamos receber um dos organizadores do evento, o professor Juarez Xavier. Juarez, muito obrigada por sua presença aqui no UNESP Notícias. Obrigado. Professor, o NUP, na verdade, está sendo reativado agora. E quais são os objetivos do núcleo? O núcleo tem quase 15 anos. Foi uma iniciativa pioneira da UNESP de organizar um grupo para poder discutir pesquisa e extensão sobre a questão racial na instituição. Há outros grupos parecidos. A USP tem, a PUC tem e nós temos o nosso agora. Ele ficou dois anos um pouco desativado, perdeu um pouco das suas atividades e a gente está retomando agora. A conferência foi com o objetivo de abrir um novo processo de organização, eleger uma nova coordenação, definir novas metas para a atividade da revista e ver mecanismo de incorporar a atividade dos alunos à atividade do NUP. Então, foi uma conferência que eu considero muito positiva e atingiu seus objetivos de forma geral. O núcleo é ligado diretamente à pró-reitoria de extensão? A reitoria. Ela tem um status diferente, é diretamente ligada à reitoria como um setor auxiliar e acessório da reitoria para discutir questões raciais. É um trabalho que ele se limita ao campus aqui em Bauru ou outros campos também vão desenvolver esse trabalho dentro dessa temática? A estrutura do NUP propicia a participação dos campos. Todos eles terão condições de participar. Nós fizemos um rápido levantamento preparatório e detectamos quase que 50 pessoas interessadas se cadastraram no NUP. A fase que nós vamos fazer a partir de agora, a partir dessa próxima semana, é contatar esses grupos de trabalho, ajudar na sua definição. Tem que ter um coordenador e atividade, uma agenda própria. E estamos pensando na possibilidade de dar dinâmica nova, juntar os novos coletivos de alunos negros que surgiram nos campos, ainda por toda a universidade, a esses grupos de trabalho. Então, ter uma dinâmica de trabalho conjunto para poder ter um novo tipo de trabalho em cada um dos campos. A própria conferência, na semana passada, serviu para reativar esse diálogo com esses núcleos. Sim, foi muito positivo. Nós tivemos, no sábado, o objetivo primeiro era fazer um balanço da atividade do NUP, debruçar-se sobre as suas dificuldades e apontar alternativas. À tarde, nós fizemos uma discussão com a sociedade civil. Nosso objetivo era discutir experiências realizadas na universidade pela sociedade civil. É um pouco de mapeamento dos trabalhos que estão sendo realizados. E, no sábado, um momento especial dos alunos. O NUP tem reservado um espaço para a representação de CENTE. Então, eles se reuniram, os vários coletivos, que estavam presentes na nossa conferência, se reuniram, discutiram metas, estratégias e elegeram um representante para compor o NUP. A principal atividade do núcleo é a pesquisa acadêmica? O centro dela é estimular, dentro da universidade, as discussões sobre a questão racial, com foco na pesquisa e na extensão acadêmica. E estabelecer contatos fora da universidade. Nós temos alguns convênios com universidades fora do país, Estados Unidos, América Latina, algumas europeias e na África. Temos convênios com universidades brasileiras, federais, estaduais e particulares. Estamos preparando uma agenda para poder revisitar todos esses convênios. Mas o foco é desenvolver pesquisa. Nós temos uma revista que é a Etnos, a revista que estava desativada há dois anos. Nós estamos fazendo um desenho novo, ela vai sair do formato analógico para o formato digital. Então, tem uma equipe de trabalho. Então, o foco é a pesquisa, o foco é a extensão e a divulgação dos resultados dessa pesquisa. As pesquisas, os artigos com essas pesquisas vão estar nessa revista? Ela vai dar vazão para esse trabalho? A ideia é essa. A ideia é que a gente possa ter as nossas próprias produções sobre a discussão no tema e, como vai ser uma abertura, a gente vai abrir para capturar artigos de diversos colaboradores, a tendência é que você tenha uma mescla. Trabalhos nossos, desenvolvendo a nossa universidade, trabalhos de outros pesquisadores que estão em outras instituições. De que forma esse trabalho, na sua visão, Juarez, ele ajuda a conscientizar, a diminuir o preconceito racial, por exemplo? Tem várias ações estratégicas importantes. Primeiro, o que ajuda a discutir em âmbito nacional. O Brasil tem passado por um período de discutir a importância das políticas públicas no sentido da incorporação de setores ora marginalizados. Então, o NUP vai ajudar nesse debate. Segundo, pensar em formulações de políticas públicas. Tem sido uma experiência muito positiva que a gente tem observado nas universidades pelo mundo afora, a participação delas na elaboração de políticas públicas. Terceiro, que nós temos uma política de cotas na universidade. Há, inclusive, uma iniciativa da universidade em fazer com que a gente consiga mapear e ver as condições desses alunos cotistas na universidade. E há um aspecto macroambiental muito positivo. A Unesco decretou a década do afrodescendente. Então, teremos várias iniciativas pelo mundo afora, com o objetivo de detectar as condições do afrodescendente no mundo e pensar políticas de inclusão. Então, acredito que o NUP vai ter um papel importante na discussão dessas políticas na universidade, para que a gente possa fazer um ajuste mais adequado à demanda que tem surgido na nossa instituição. E no Brasil, tem a CEPIR, que é uma secretaria ligada à presidência da República, que tem discutido isso. Nós temos aqui na cidade o Conselho da Comunidade Negra, temos no Estado o Conselho da Comunidade Negra. A tendência é que o NUP contribua com os debates acerca da questão racial e da inclusão a partir das políticas públicas. Falando especificamente sobre essa política de cotas, não é, professor? Essa política a qual o Juarez se referiu é a reserva de vagas que a Unesp faz para os alunos que vêm de escolas públicas. No ano que vem, essa porcentagem vai chegar a 35%. E dentro dessa parcela, há uma reserva também para os candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas. O NUP, de alguma forma, vai ajudar a acolher esses alunos que vão chegar em maior quantidade à universidade? A ideia é que sim. A ideia é que o NUP seja um espaço para reflexão, discussão, implementação de políticas também na universidade. A tendência é crescer o número desses alunos classificados como PPI. A tendência é que isso traga modificações no campo do ensino, no campo da pesquisa e no campo da extensão. Tem sido assim experiência pelo mundo afora. E um dado que eu acho extremamente relevante nessa discussão é que nós somos a única universidade no estado de São Paulo, universidade pública, que adotou essa política. Uma ação pioneira. Pioneira, que tem todos os riscos daquilo de ser pioneiro, mas tem um aspecto interessante, que é o frescor das ideias novas. Então, nossa ideia é que a gente possa gerar condições de que essa política possa ser replicada em outros espaços, ou pelo menos serve de referência para que seja adotada essa política. Então, eu acredito muito que o NUP vai ter um papel muito especial nessa discussão. Fala em nome da reitoria, fala com a reitoria, fala com outros representantes ligados à reitoria. Então, acho que tem um papel importante em pensar a formulação dessas políticas na universidade. Professor, muito obrigada por sua participação. e o Nesp Notícias está sempre aberto para essa discussão, para os trabalhos do núcleo. Obrigado. Nós estamos formulando uma ação estratégica do NUP, de curto, médio e longo prazo. Quando estiver pronto, espero poder ter a oportunidade de trazer aqui essa discussão. Com certeza. Obrigado. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho